Você acompanha nas próximas semanas aqui no 360 ao vivo o que tem a dizer aqueles que disputam o comando das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Participam das entrevistas, os primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até às 11 horas e 59 minutos da noite da sexta-feira anterior. Em caso de empate, será contabilizado o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. Então, mantido esse empate, a gente vai considerar a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. A ordem das entrevistas vai seguir o mesmo critério. A gente começa a nossa série de entrevistas por Porto Alegre. Então, na disputa pela Prefeitura da capital gaúcha, a última pesquisa de intenção de voto foi divulgada pelo Ibope no dia 5 de outubro. A candidata Manuela Dávila, do PSDB, lidera com 24%. José Fortunati, do PTB, está em segundo lugar com 14%. Temos também Sebastião Melo, do MDB, aparece em terceiro com 11%. E o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, com 9%. A disputa à Prefeitura de Porto Alegre conta ainda com outros nove candidatos. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro. Foram entrevistadas 805 pessoas, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nesse segundo dia, nosso entrevistado é o candidato José Fortunati, do PTB, segundo colocado na pesquisa Ibope. Em 1990, Fortunati foi eleito deputado federal, depois reeleito em 94, nessas duas ocasiões pelo PT. Em 2000, foi eleito vereador de Porto Alegre, também pelo PT, e aí mudou de partido em setembro de 2001, quando se filiou, portanto, ao PDT. Em 2008, venceu a corrida municipal como vice-prefeito na chapa com José Fogaça. E em março de 2010, assume a Prefeitura com a saída de Fogaça para concorrer ao governo do Estado. José Fortunati foi reeleito em 2012 e ficou no cargo até 2016. Também foi secretário estadual de Educação entre 2003 e 2006. E secretário municipal do Planejamento em 2007 e 2008. José Fortunati disputa a Prefeitura de Porto Alegre pelo PTB, partido ao qual se filiou em março deste ano. O candidato será entrevistado agora pela nossa âncora, Daniela Lima. Candidato, muito boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui nessa série de sabatinas da CNN, aqui no CNN 360. Vou fazer ao senhor o pedido que tenho feito. Fiz, na verdade, o senhor é nosso segundo entrevistado. Nós iniciamos ontem essa série. Para que a gente tenha perguntas editadas, o que é compromisso meu, vou fazer um esforço. E o senhor também, respostas editadas, para que a gente possa falar sobre o máximo de assuntos nesses 15 minutos que vão durar a nossa sabatina. Eu começo aqui ressaltando um dado importante. O senhor se filiou ao PTB muito recentemente, mas tem feito um discurso aí de que está buscando sair da polarização. Diz que saiu do país, foi respirar ares lá fora e percebeu que a polarização faz mal. Eu queria trazer, então, para puxar para a realidade um pouco esse discurso. O dirigente do PTB mais famoso, digamos assim, mais conhecido no Brasil é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson fez uma postagem em abril, no auge da pandemia, dizendo que Bolsonaro era um homem de verdade, porque ele abraçava o povo. Desde março, as diversas cidades, inclusive, Porto Alegre, havia adotado medidas bastante importantes de restrição de isolamento social. Onde é que o senhor se coloca nesse caso? Do lado do seu dirigente partidário ou na direção contrária? O senhor acha que o que foi feito até agora pela Covid, não só em Porto Alegre, mas no Brasil, para combater, foi importante o isolamento social, inclusive? Os 15 minutos do senhor começam a contar a partir de agora. Boa tarde, Daniela. Grande alegria estar com vocês, com a CNN e todo o país, discutindo um tema da maior importância, não somente o processo eleitoral de 2020, que acontece em plena pandemia da Covid, crise econômica, talvez sem precedentes, num curto espaço de tempo, que obriga a todos nós, que somos pessoas públicas, a pensarmos de uma forma muito profunda sobre o momento atual e o que fazermos, naturalmente, no próximo período, para quem for eleito. Vou responder a tua questão. Eu, obviamente, tenho 64 anos de idade, 45 anos de vida pública. Então, tenho uma história, tenho uma trajetória, tenho postura pública conhecida, e não mudei ao longo desse período. É importante que se diga isso. Então, ao chegarmos nesse processo eleitoral, onde a pandemia da Covid indiscutivelmente adquire uma importância muito grande, nós temos que perceber que não dá nem para sermos negacionistas e nem fundamentalistas. O que eu quero dizer com isso? Não dá para sermos, simplesmente, negarmos que a Covid está presente, que é um inimigo presente, que traz mortes, que traz sequelas, que espanta a economia, que traz prejuízos para o país como um todo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ser fundamentalistas. Por quê? Porque não existe somente a Covid. Na verdade, a vida continua. Existem outras doenças que estão sendo represadas em função da Covid, e o futuro gestor de uma cidade tem que pensar sobre isso, porque está havendo esse represamento e, consequentemente, o sistema único de saúde será muito demandado a partir do próximo ano, quem sabe ainda neste ano. Temos uma crise econômica que merece, obviamente, ser olhada. Não podemos continuar com as portas fechadas. Os setores econômicos devem voltar a funcionar, como estão voltando, com protocolos muito claros na área da educação, na área sanitária. Ou seja, nem negacionista, nem fundamentalista. Eu tenho tomado todos os cuidados do mundo em relação à Covid. Na verdade, entendo que isso é fundamental que o brasileiro continue tomando todos os cuidados, mas não esqueço que a vida continua. Então, por isso, eu volto a reiterar, não estou nem num extremo, nem em outro. Na verdade, o que eu estou fazendo é tentando compreender a situação, fazendo com que as pessoas, obviamente, se cuidem, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas possam continuar vivendo dentro da nova realidade imposta pela Covid. Certo, perfeito. Então, vou aproveitar e vou pegar um ponto que o senhor mencionou. O desafio na área da educação. Houve a publicação de um protocolo de medidas e a promessa de reabertura, retomada da educação em Porto Alegre, no ensino público e privado, neste mês, agora em outubro. Hoje, salvo engano, foi anunciada aí uma greve sanitária dos profissionais da educação se recusando a retornarem às salas de aula. Ou seja, apesar da necessidade, há esse desafio de convencer também os professores a retomarem suas funções. Pergunto ao senhor, estamos em outubro. É dado como certo por especialistas que 2020 é um ano perdido na educação. O que é que se faz com 2021, tendo que colocar 2020 na conta? Não tenho dúvida de que a questão da educação é fundamental, especialmente nas comunidades mais carentes. Nós, infelizmente, durante esta pandemia, acabamos alargando ainda mais o forço existente entre a escola pública com a escola privada. Por quê? Na escola privada, bem ou mal, os alunos continuaram tendo aulas online, continuaram tendo acompanhamento das suas escolas. Nas escolas públicas, especialmente aqui no estado e em Porto Alegre, esse acompanhamento não se deu com a mesma dinâmica. Em Porto Alegre, ao contrário. A Prefeitura colocou a serviço da população escolar um aplicativo que não funcionou. Na verdade, hoje nós estamos com uma defasagem muito grande dos nossos alunos neste ano de 2020. Consequentemente, temos que repensar o ano de 2021 não como um ano letivo normal. Em primeiro lugar, temos que dar a garantia para a comunidade escolar como um todo, professores, servidores, alunos e pais, de que a escola vai usar protocolos adequados, realmente protocolos de saúde adequados, para dar a proteção a toda a comunidade. Em segundo lugar, nós temos que criar condições de aconchego, ou seja, de acolhimento, para que todo mundo volte a se sentir bem, volte a se sentir seguro nas escolas. Terceiro, repensar o calendário. Não significa mudar o calendário, mas significa pensá-lo de uma forma muito mais dinâmica, pensá-lo de uma forma muito mais adequada. Repensando o processo pedagógico, agregando esse processo pedagógico à nova qualidade. Estou reunindo com especialistas da educação, estou discutindo, inclusive, com outros institutos, de tal forma que nós possamos pensar como enfrentarmos 2021. Não é um desafio somente de Porto Alegre, é um desafio que eu encontrei lá hoje em Portugal, já chegou à segunda onda em Portugal, falava com meus colegas do mestrado em Ciência Política, é por isso que eu fui a Portugal fazer mestrado em Ciência Política, voltou à segunda onda. Então, nós temos que estar preocupados com isso, pensando o ano letivo de 2021 dentro de uma realidade que é claramente diferenciada. Perfeito, candidato. Eu vou aqui atalhando para poder trazer mais temas para o senhor. Olha só, seu adversário, um dos seus adversários nessa eleição, foi o homem que sucedeu o senhor na prefeitura. O senhor foi duas vezes prefeito de Porto Alegre e chegou ali ao posto acusando o senhor de ter deixado um rombo nas contas públicas, o que o senhor refutou. E acho, inclusive, pelo que vi em entrevistas, que é uma questão já superada para o eleitor. A minha pergunta é como é que o senhor pretende fazer a gestão do município, dado que o cenário é de aperto fiscal, especialmente por conta da pandemia, e Porto Alegre convive há anos com o parcelamento, com atraso de salário dos servidores públicos. Como é que o senhor pretende gerir essa questão? Na verdade, Daniela, a situação do parcelamento de salários é muito mais forte em relação ao governo do Estado. No meu governo, que concluí em 2016, nós não tivemos nenhum parcelamento de salários. Na verdade, eu concluí dezembro de 2016 sem nunca ter parcelado salários. É, mas a atual gestão está, né? Depois houve um certo parcelamento, mas isso retomou já. A atual gestão está? Não, já voltou ao normal. Mas não garante a íntegra do 13º, pelo que eu li, hein? Pelo que eu li, candidato, não garante a íntegra do 13º. É verdade, é verdade, é verdade. E aí eu entro exatamente na tua questão. Como administrar Porto Alegre em 2021, levando em consideração que certamente a crise econômica, que é redundância da crise do coronavírus, impactará fortemente as finanças nacionais, as finanças estaduais e, obviamente, as finanças dos municípios. Não tenho dúvida de que isso vai ser uma realidade muito forte na maioria das cidades e em Porto Alegre de forma muito concreta. Por isso, com toda a certeza, nós teremos que continuar trabalhando de forma muito forte com o governo do Estado e especialmente com o governo federal. Não se trata de questão ideológica, sempre digo isso. Se o prefeito é eleito, ele passa a ser não o prefeito deste ou daquele partido, mas passa a ser o prefeito de 1 milhão e 500 mil habitantes, que é a população de Porto Alegre. Ele, obrigatoriamente, tem que se relacionar de igual para igual com o governador do Estado e com o presidente da República. Eu fui prefeito de 2010 a 2016 durante três presidentes. Presidente Lula, presidente Dilma e presidente Temer. Dois governadores, governador Tárcio Genro e governador Sartori. E trabalhei com esses cinco mandatários. Se for eleito, trabalharei com o governador Eduardo Leite e trabalharei com o governador Jair Bolsonaro, porque entendo que isso é fundamental. Não tem como pensarmos num ano de crise econômica sem o apoio concreto, especialmente do governo federal, fazendo com que políticas públicas possam ser colocadas em prática nessa relação que deve ser construída de forma absolutamente democrática e republicana. Perfeito. Eduardo Leite, do PSDB. O presidente Jair Bolsonaro está sem partido, mas se elegeu pelo PSL. Só para quem está nos acompanhando aqui ficar na mesma página que nós. candidato, vamos falar de Covid. O senhor prega a formação de um fundo com diversas fontes de financiamento para garantir a compra da vacina contra o novo coronavírus. Quando e se ela chegar, torçamos para que chegue logo. Queria que o senhor explicasse onde é que o senhor pretende arrumar dinheiro para fazer esse fundo e como é que vai ser a gestão dele, inclusive, claro, a fiscalização dos recursos. Na verdade, Funcovid, o projeto de lei que a minha bancada apresentou à Câmara de Vereadores, a nosso pedido, ele visa exatamente isso, apontar uma fonte de financiamento que permita que, caso seja necessário, caso não tenhamos por parte do governo federal a entrega muito rápida da vacina, que a gente possa buscar outras fontes que possam colocar à disposição do cidadão de Porto Alegre as vacinas. Algo parecido com o que o governador Dori está fazendo em São Paulo, o governador do Paraná também está fazendo. Ou seja, como é que formaremos esse fundo? Além do orçamento do município, retirando recursos do orçamento do município, vamos buscar apoio também da sociedade civil. Aqui em Porto Alegre, durante a atual gestão da pandemia, os empresários, alguns empresários, já doaram recursos à Prefeitura para abertura de leitos na cidade. Não tenho dúvida que está se criando uma nova solidariedade, muito em função dos efeitos da Covid. Eu tenho absoluta certeza de que nós teremos condições de buscarmos esses empresários, buscarmos outros financiamentos, Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporação Indígena de Fomento, que abrem, obviamente, rubricas para que haja o financiamento, especialmente em saúde pública, em época de pandemia. O que nós precisamos é termos, obviamente, a certeza de que existe um fundo que será administrado pela Prefeitura com a participação da sociedade civil, que será absolutamente transparente, e essa transparência é fundamental que aconteça, buscando recursos para que, se volta a dizer, ser necessário, nós possamos, além do que recebermos do governo federal, buscarmos fontes que nos coloquem à disposição, a vacina para o nosso cidadão. Deixa eu pegar esse ponto que o senhor mesmo frisou e retomar aqui o finalzinho da minha pergunta. Transparência, né? Nós temos assistido a uma série de operações pelo país inteiro, governadores, prefeitos, acusados de má gestão de dinheiro para combate à Covid-19. Por isso, eu retomo esse ponto. Como é que o senhor vê aí a fiscalização do uso do dinheiro deste fundo que o senhor propõe para bancar a distribuição e a compra de uma vacina contra a Covid? O tema transparência me deixa muito à vontade, Daniela, porque na minha gestão nós desenvolvemos todo um sistema de transparência dos dados públicos que foi considerado extremamente exemplar. Fui a São Francisco, Nova Iorque, busquei o conceito do Open Data, que são dados abertos, e começamos a aplicar na Prefeitura de Porto Alegre. O resultado disso, só para resumir, em 2015, o Ministério Público Federal, esse vigilante Ministério Público Federal que todos nós conhecemos, fez um ranking das 5.700 cidades do país, dando nota de 0 a 10 pelo nível de transparência. Em 2015, apenas 7 cidades tiraram nota 10, segundo o ranking do Ministério Público Federal. dessas 7 cidades estava Porto Alegre. Em 2016, novo ranking, Porto Alegre voltou a tirar nota 10. Eu, para mim, como homem público, com larga experiência em gestão pública, não tenho dúvida que o tema transparência, ele é fundamental. Não basta, como se dizia da mulher de César, ser honesto. É necessário mostrar que se é honesto. E hoje os mecanismos existem. As plataformas digitais colocadas à nossa disposição permitem ampla abertura dos dados. Fiz isso, encontrei na época, inclusive, resistência por parte dos servidores, porque a Prefeitura de Porto Alegre foi a primeira no país a colocar o salário dos servidores, caso a caso, nome a nome, com o salário que cada um recebia. Foram à justiça, conseguiram impedir e, em um segundo momento, nós conseguimos colocar isso de forma transparente. Estou dando um exemplo de tudo que abrimos, porque eu entendo que a gestão pública, ela pertence à população e, por isso, ela tem que ter conhecimento de todos os dados. Candidato, para finalizar, uma questão que é muito explorada localmente é a questão de o senhor ter sido prefeito, que estava à frente de Porto Alegre na época da Copa do Mundo, em que foram feitas uma série de obras, os adversários tentam vincular isso a uma série de investigações, já por ações que foram feitas no decorrer dos anos, após esse período, para fiscalizar o bom uso do dinheiro público nessas obras. Como é que o senhor responde aos que veem com maus olhos o fato de o senhor ter conseguido levar a Copa, um estádio, para Porto Alegre? Bom, é importante, Daniela, para os ouvintes, os telespectadores do país todo, dizer que Porto Alegre foi a única cidade, entre as 12 cidades-sedes, que não investiu um único centavo no estádio da Copa do Mundo. O novo estádio, que foi o estádio do Esporte Clube Internacional, foi todo bancado pelo Esporte Clube Internacional. Não teve um centavo de dinheiro público. Em todas as demais obras, realizamos, aliás, eram obras para que a Copa fosse realizada no valor de 140 milhões de reais, e nós conseguimos ampliar o financiamento com outras tantas obras, chegando em valores atualizados, a um bilhão de reais. Retirando da gaveta muitos projetos que estavam esquecidos, e que a gente conseguiu, com o advento da Copa do Mundo, voltar a fazer com que fossem feitos em Porto Alegre. Em todas as obras, não existe hoje qualquer suspeição de desvio de dinheiro público, de manipulação de dados ou coisa parecida. Isso posso garantir. Certo, candidato. Muitíssimo obrigado. O senhor foi justinho no nosso tempo. Agradeço a vinda do senhor, a participação aqui na Sabatina da CNN. Desejo muito boa sorte e um bom trabalho para o senhor. Amanhã nós teremos entrevista com mais um candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho